As vantagens para o pecuarista, indústria e para o Estado, principalmente econômicas, é a abertura de novos mercados consumidores, em decorrência da suspensão da vacinação contra a febre afitosa. São inquestionáveis e coloca a Rondônia no ranking brasileiro dos maiores exportadores de carne bovina em potencial. Contudo, para manter-se como área livre de afitosa sem vacinação, resultado da parceria entre o governo de Rondônia e o setor produtivo, o pecuarista precisa ficar ainda mais atento e manter as informações atualizadas sobre o seu rebanho, para possibilitar ao Estado uma vigilância eficiente a fim de prevenir possíveis casos da doença, Apesar de não precisar vacinar, o produtor tem a obrigação de, periodicamente, sempre nos meses de maio e novembro, declarar seus rebanhos de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, animais suscetíveis à doença, equíteos e aves, a Agência de Defesa Sanitária Agrocivo Pastoril e Darom de Rondônia. De acordo com o levantamento divulgado após a primeira etapa de declaração em maio deste ano, referente a bubalinos e bovinos, cerca de 15 milhões de cabeças devem ser declaradas até hoje, dia 30 de novembro. O produtor que deixar de declarar o rebanho até o prazo estipulado sofrerá sanções e poderá ser impedido, mesmo que temporariamente, de comercializar o gado, pois não terá como emitir a Guia de Trânsito Animal, o GTA, documento importantíssimo para a movimentação de animais para qualquer finalidade. Abate, recria, engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte, entre outros.